E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Mas não sei se vai ter aqui, não. Tá repetindo os cabelos. Eu tenho foto. Ah, esse aqui é bonitinho de tamanho. É até lindo. Du, amei esse daqui. Olha esse cabelo. Ah, caralho, não consigo ver. Ah, eu vou ficar com esse, velho. É o 125. Caralho, tem tudo esse cabelo. Ah, esse aqui que é o meu, 76. Tem até o 166. Não, os 56. Caramba. 76, vou guardar esse número. E aí, gente. Nossa, que preto tá clarinho. Esse aqui também é legal. Ah, não tem um cortinho que eu gosto, mas tudo bem. Tentou deixar meio ruivo, tipo ruivo mesmo, não vermelhão também. Hum, sim, um ruivo. Nossa, antigamente eu era ruivo de alaranjado, sabe? Na verdade, pra mim era ruivo, mas tinha gente que... Ficava um laranjão. Então, eu não sei dizer como... Qual que tu escolheu? Acho que eu vou pegar aquele lá que eu usava mesmo, 76. Escolheu o compridão aqui. Olha, eu gostei desse cabelo do caralho. Ai, se bem que eu tô muito numa era cabelo curtinho, mas... Não tem esse aqui, mais ou menos, cabelo curtinho. É, esse daí é bonito. Não consigo virar. Olha, a minha visão tá tudo estourada aqui, viu? Tá. Tá. Deixa eu sair aqui fora. 27 ou 70... Aquele cabelo que tinha... Aquele cabelo é um cabelo, eu achei que tava ruim. Ué. Ó, que delícia. Né, o player. Valeu pelo favor, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Cadê o Filipinho, cara? Olha, o Filipinho do céu, cadê você? Olha, essa internet tá sacanagem que ela tá caindo. Vamos dar maquiagem. Olha aqui, as tardes. Tá desprezo. Tá lá no meu quarto. Lá na mochila. O que é que ela tá? Não é essa. Hã? Não tá ficando ruim, cara. Tá ficando vermelho. O que for é essa? Ou é? Olha. Não. Quero ter a foto. Ah, não tem aquele... O que é que ela? Não tá ficando ruim. Ó. Tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Aham, então tá ficando ruim. Aham, eu vou vermelho. Ou é só muu. Acho que agora tá. Agora foi. Eu acho. Ah, pra mim tá ruim agora também. Eu queria. Um negócio bem militar. Quer colocar a pintura na cara? Não, eu queria botar, sabe aquele... É, tipo... Tatuagem. Tô tentando ver se tem aqui, mas não tem. Eu também queria. Bota essa aqui, igual do... Furinga. Tá conseguindo ver a minha? Tá maquiagem? É. Não, do olho eu não tô vendo direito, não. O olho fica sempre bugado, velho. Tá maquiagem? mil reais. O que que tá mil reais? O bagulho aqui. O bagulho. O preço do negócio não é. Porque tu gasta dinheiro lá. Mil reais. Agora já foi. Meu conto. Eu sei por que eu tô na torta. Pera aí. Estilo caminha. Normal. Ah, se bem que tem uns estilos que é legal isso aqui. Não. Ah, isso não é normal. Oi. Oi, como que eu tô? Ah, você tá bonita, tá ligada, então. Será? Ó, dá um fotão aqui, hein. Essa roupa nem tanto, mas... Tá linda, porra. Ah, eu gostei mais ou menos, eu assim, depois eu troco, porque quando... Vamos trocar essa roupa, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Oh, a Clarinha sumiu, cara. Minha roupa é o meu seu táxi, né? O que tem ali? Nossa, dirigi dá estresse, sabia? O que tem a mão de roupa? Tem por aqui, ó. Vamos lá. Ué, aqui não tem loja de roupa, não. Tá fechado? Não, tá aberto. Bora... Caralho, olha que diferente. Caramba, velho. Da onde que troca de roupa? Boa pergunta, acho que é. Por aqui, será? Ó, é aqui, mulher. É, tá muito longe. Deixa eu... Peraí, eu cheguei a minha perto aqui. Dá pra me pegar aqui? Ah, tu não consegue me ver se tu tá vendo o negócio. Peraí. Hum, tá. É... Lascou, mulher. Não sei por onde eu começo. Mas se eu pelo começo seria a mão, calma. Não. Obrigada. 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 Nossa, tem um vestidinho de paramédica. Diferente. Uhum. Nossa, muita roupa. Não sei, gente. Não sei. Ah, eu ia falar não dá pra mudar de cor. O bagulho de cor do lado. Uhum. Mas eu não gostei dessa lula no rosa. Olha isso. Olha aí. Olha aí. Dá uma agonia fica clicando um pouco. Acho que eu vou colocar aquele moletom aí já era. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O leto achou alguma coisa. Ah. Tá aqui na procura das mãos ainda. Depois eu vou procurar a roupa. te falar difícil, hein? Se eu sou burra. Ah. Eu tenho camisa, né? Ah, não sei se eu não tô achando o topo diferenciado. Sei lá. Não tem tanta roupa diferente, não. 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 Que merda. Só um nó. Caralho. Não tem buva rosa nesse bagaço? Não tem. Do jeito que eu quero, não. Só tenho uma ferrinha. Como é que eu vou colocar na mão? Eu vou colocar na mão. Não tem. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí é doler de cabeça e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, acho que tem a nota daqui só tem assim a luva, tu consegue ver? Hum, agora não Mas ela não é preta e tu muda a cor? Não, só que é o jeito que ela é, entendeu? O modelo Eu não curti muito Mulher, peraí Tô achando que não vai ter cintura alta Ah, achei uma calça Trinta e dois Ah, achei que susto Eu gosto de pôr calça Ah, achei Gosta de pôr calça Ah, tem umas roupinhas diferentes Não são muitas Mas tem E a... É tudo Ai, tô com preguiça Ai, meu Deus A gente já não aguenta mais Ficar clicando É, eu só não gostei disso Dos negócios Nossa, vai É o meu trabalho Ficar apertando o número por número Uhum Ah, se ativo Ainda mais quando a gente é nova na cidade Que não conhece É verdade Uma por uma Ai, ficar com esse aqui mesmo já Era bem Eu vou ver Eu não sei Eu vou ver Eu vou ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto